Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais esse vlog, na verdade eu quero bater um papo com vocês. Se você assistiu o último vídeo em que eu falei para vocês que a Clara estava internada, eu quero dizer para vocês, se você orou por nós, eu quero muito agradecer a vocês, porque nós já estamos em casa. Eu falei naquele vídeo que a gente estava esperando o médico passar para ver se a gente ia para casa ou não. E graças a Deus ele nos deu alto. Então nós já estamos em casa, a gente chegou, eu deixei as coisas aqui, a minha sogra estava aqui dando todo apoio, todo auxílio, porque a minha mãe teve que ir embora na segunda-feira, antes do internamento, antes de tudo minha mãe teve que ir embora. A minha sogra está ali dormindo. Gente, a minha sogra ficou aqui em casa cuidando da Sarinha, sou muito grata a Deus pela minha família e pela minha sogra que me deu mais uma vez esse apoio, ficou aqui com a Sara aqui em casa. E graças a Deus a gente está de alta. Então agora eu quero falar para vocês o que aconteceu, como aconteceu da Clarinha ter ficado internada. Vou mostrar aqui para vocês agora que ela está dormindo. Então, gente, eu quero demais agradecer a vocês, cada uma que orou, cada uma que esteve aqui intercedendo por nós. A gente tem internado, a gente não tinha previsão para sair de alta. E daí eu gravei esse vídeo para vocês hoje de manhã, né, na expectativa de que o médico nos daria a alta. E logo depois, quando eu postei o vídeo, o médico veio no quarto e deu alta para a Clara. E daí, graças a Deus, a gente está em casa. Então a gente ficou aí quase dois dias internados. Mas ela está bem, ela está hidratada, os exames eram tudo ok. A desidratação e a virose com o antibiótico é para cessar. Então ela pode ainda ter um pouquinho de diarreia, mas é só para limpar mesmo. Mas ela está 100%. Ela voltou a comer, ela voltou a beber, ela voltou a brincar, voltou a andar, porque ela estava tão fraquinha, gente, que ela quase não estava andando. Então o que eu vou, eu quero contar para vocês como que aconteceu, tá? Para ser como um alerta aí para vocês. Porque eu sei que tem muitas mamães que me assistem, muitas pais, tias, tios, enfim. É um alerta, tá? O que aconteceu? Na quinta-feira, de quinta para sexta-feira, a Clara, ela teve uma febrícula, uma febre. Não sei se eu posso dizer que chega a ser uma febre. Estava 38. E daí a noite, de quinta para sexta, eu dei um paracetamol para ela, a gente deu. Porque, né, a gente pensou que poderia ser o dente, enfim, ela não estava com diarreia, com nada. Na sexta-feira, ela foi para a escolinha. E daí a gente pegou ela no final da tarde. Não teve mais febre, não teve mais nada. E quando foi no sábado de manhã que nós fomos buscar a minha mãe já no... Minha mãe estava chegando de viagem, minha mãe e meu irmão, a Clara começou com vômitos. Então, ela passou o sábado praticamente inteiro vomitando. Então, ela comia, ela vomitava, ela comia, ela vomitava. E daí quando foi, né, eu estava arrumando as coisas do aniversário, correndo atrás. Mas, enfim, quando foi de tarde, no sábado, a gente levou ela no médico. E o médico falou que poderia ser uma virose. E daí ele passaria o medicamento. Se não melhorasse, era para a gente voltar. Então, ela tomou uma medicação, uma injeção na perninha. E ele passou um remédio para vômito. Viemos para casa. Aquela noite, ela dormiu a noite inteira, não teve mais vômito. Quando foi no domingo, dia do aniversário da festinha dela, ela começou a ter sinais de diarreia, sem vômito. Daí foi só diarreia. E daí a gente deu o Repoflor, que é um medicamento que o médico também passou. Se caso desse diarreia. Enfim, daí teve a festinha. A gente participou da festinha. Foi uma bênção. Vocês vão ver o vídeo. Foi assim, impecável. Teve a festinha. Legal. Ela estava com febre no momento da festa. A Sarah se divertiu muito. A Clara não, pela pouca idade, porque ela não estava legal. Passou a festa. Domingo à noite, ela estava normal. Mas na segunda-feira de manhã, ela começou a vomitar e diarreia. Como a minha mãe estava aqui, eu fui trabalhar. Daí foi minha mãe e meu esposo para o hospital. Chegando no hospital, o médico avaliou ela. Colocou ela no soro, que era para cessar o vômito. E dispensou ela. Ela ficou em observação e falou, vá para casa. Podem ir com essa medicação. É para ela melhorar. Caso ela não melhore, vocês voltem. Porém, à noite, a minha mãe foi embora. Minha mãe tinha compromisso, conforme eu falei para vocês. E naquela mesma noite, na segunda-feira à noite, ela começou a passar mal de novo. Então, assim, voltou o vômito, voltou a diarreia. E daí, nós fomos para o hospital. Que foi na segunda-feira de manhã, nós fomos para o hospital novamente. Na segunda não, desculpa. Na terça-feira de manhã, nós fomos para o hospital novamente. E daí, a médica pediu exame de sangue, exame de urina e de fezes. A urina, a gente não conseguia coletar. Porque quando ela urinava, ela fazia cocôzinho junto. E daí, acaba contaminando a urina. E daí, não dá para fazer. Daí, a médica fez a coleta. Só que coleta de bebê, gente, é muito difícil fazer de sangue. Por quê? Porque as veinhas são muito finas. E quando a criança está um pouco desidratada, as veias somem, ficam difíceis. Até consegue pegar a veia, mas ela estoura. Porque ela está muito fininha, ela está desidratada. E daí, foi onde a médica fez a coleta do sangue pela veia arterial. Porque é a única que ela conseguia. E daí, por fim, conseguiram pegar a veinha dela para colocar o soro. Porque nem a veia estava conseguindo pegar dos pezinhos, do bracinho. Da jugular tentaram também. Porque na jugular é um dos últimos casos quando não consegue pegar. Por quê? Porque ela, se desse via oral, ela poderia vomitar e desidratar muito mais. A médica falou. Então, de alguma forma, elas teriam que pegar a veia dela. Mas, por fim, conseguiram pegar novamente no braço. No mesmo bracinho que ela tomou o soro na segunda-feira. Daí, ela ficou no soro. Ela fez um pouco de diarreia ontem, né? Na terça-feira de manhã. Daí, quando começou com o antibiótico, ela parou, gente. Parou com a diarreia. E o vômito, como ela tinha vomitado de manhã, depois dessa medicação, ela não teve mais vômito nem diarreia. Foi, assim, uma benção. Daí, quando foi por volta do meio-dia, saíram os resultados do exame de sangue. Deu alterado. O sódio estava um pouco baixo. Então, quando o sódio está baixo, que é o nível de sal no sangue, é desidratação, né? Ela estava no início de uma desidratação. E a desidratação, gente, ela é muito rápida, tá? Ela pode levar a casos mais graves. Então, a médica preferiu internar, né? Ela veio e conversou comigo. Falou que iria internar ela. Para ela começar a já tomar medicação intravenosa. Para depois fazer um novo exame para ver como que estava. Então, nós internamos. Como mãe, tá? É muito difícil. Nossa, eu chorei muito. Mas, em todo momento, eu falava dentro de mim que Deus estava no controle. Que Deus estava cuidando de todas as coisas. E nós oramos. Nosso pastor veio, foi até nós, orou por nós. Várias pessoas, amigos, estavam envolvidos, orando. Porque nós queremos um Deus vivo, sabe, gente? Um Deus que faz milagre. Em todo momento, eu pedi a Deus um milagre. Por que eu falo assim para vocês? Porque as nossas filhas, e os filhos de vocês também, eles são escolhidos de Deus. Eles são projetos de Deus. E as minhas filhas são filhos da promessa, sabe? Deus prometeu tanto a Sara quanto a Clara. E eu falei para Deus, falei, Senhor, elas são filhas da promessa. O Senhor nos deu ela como a promessa da obra com o Senhor que na vida delas. E eu peço que o Senhor a cure. Que o Senhor cure a Clara, porque ela precisa de ti. E ali, desde então, quando eu fiz aquela oração, né, junto com o meu esposo, antes da gente subir para o apartamento, ali a gente começou já a ver melhora, tá? Porque eu realmente entreguei o problema para Deus. E daí nós fomos para o quarto, ela continuou com a medicação intravenosa, a diarreia passou, o vômito passou. À tarde, por volta de uma 5 e pouquinho, veio o jantar. Ela comeu, gente. Veio uma cumbuca grande, assim, ó, de sopa. Ela comeu tudo, ela não estava comendo nada. E nada parava na barriga dela. A água que ela bebia, um pouquinho de água voltava tudo. E isso vai desidratando muito mais, né? Você dá um remédio, a criança vomita ali, vai... Todo o líquido que tem no corpo vai saindo. E tanto é, quando ela fazia cocô, já não saía cocô. Saía água. Ela estava desidratada. Mas desde então, né, que nós levantamos esse clamor de oração. Ela comeu essa cumbuquinha, bebeu a água, tomou leite, comeu frutinha. Não vomitou mais, não teve mais diarreia. Então, louvo a Deus por isso. E daí, quando foi, passamos a noite bem, ela dormiu a noite inteira. Que era coisa que ela não estava conseguindo dormir, né? Que ela estava bem mauzinha. E daí, quando foi hoje de manhã, que eu gravei pra vocês, ela já estava praticamente 100%. A médica passou e nos deu alta. Então, eu estou muito feliz por estar em casa. Porque não é fácil, gente, ir num hospital. Porque você tem teu filho, mas tem várias outras pessoas que estão ali com problemas muito maiores, às vezes, que o nosso. E a gente tem que, muitas vezes, se colocar no lugar da pessoa, né? Ter empatia, entender o que está acontecendo. E ali, eu orei, entreguei a vida daquelas pessoas nas mãos do Senhor. Fiquei muito feliz na hora que a médica falou que nós teríamos alta. Porque, pra mim, é um alívio, sabe? Saber que a minha filha está bem. Então, eu quero pedir pra vocês, quero agradecer muito a oração de vocês. Mas continue clamando, gente. Pelas outras crianças que estão internadas, pelas outras idosas, adultas. Independente de quem seja. Porque é muito difícil, é muito difícil. Você vê a realidade muito de perto, sabe? É importante, é, pra gente aprender a dar valor na vida. Então, foi isso, gente. E eu estou muito feliz que a minha pequenininha está em casa. A Sarinha estava com muita saudade dela. A minha sogra falou que ela ficou muito chateada. Estava muito tristinha. Quando a gente chegou, ela fez a maior festa. E eu, agora, estou em casa, né? Estou no meu ambiente. Estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Então, obrigada, gente, pelas orações de vocês. Isso também é fruto da oração de vocês, pra gente estar em casa. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Assim que eu editar esse vídeo, eu já vou postar pra vocês. Pra não deixar vocês mais preocupados. Porque eu sei que vocês ficaram. E vou postar também os vídeos do aniversário das meninas. Um vlog que a gente fez aqui com a minha mãe, com o meu irmão. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Vou pedir pra você que continue orando por nós, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.